Começamos o mês de maio e é um mês popularmente conhecido entre os cristãos católicos como o mês mariano. E a igreja convida a todos para rezar junto com Maria e conhecer as diversas devoções a Nossa Senhora espalhadas pelo mundo. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. A devoção mariana sempre foi algo muito presente na vida desta senhora. Católica de berço, ela e suas três irmãs levam o nome de Maria no registro de nascimento. A mãe teve 11 filhos, mas duas morreram, duas morreram. Era Maria de Socorro e Maria José. Aí ficou Maria dos Milagres e Maria Santana. Quem também tem Maria no nome é esta ministra da Eucaristia que considera Nossa Senhora a sua maior protetora. Nossa Senhora é a luz que nos ilumina, né? A gente se aproximar de Jesus, né? Nos guia, né? Vai nos guiando, vai nos ensinando a gente seguir os passos de Jesus. E eu sou apaixonada por Nossa Senhora. Na igreja Nossa Senhora do Amparo, no bairro Pote Velho, uma programação toda especial está sendo preparada. As comemorações iniciaram na quarta-feira. Essa abertura desse mês mariano, além de muitas outras atividades aqui na nossa comunidade, como o terço em família, né? Como temos todos os anos, mas se intensifica cada vez mais nesse mês. Já na paróquia Nossa Senhora de Fátima, zona leste de Teresina, o grupo Caminhando com Maria deve visitar várias residências durante todo o mês de maio, realizando orações e louvores dedicados à mulher de vários títulos. Nós vamos rezar e dali nós vamos partir para os condomínios e as residências. Lá nós rezamos o terço, ouvimos a palavra de Deus. E também quero enfatizar também que nós temos, no final, um gesto concreto, onde nós formamos uma campanha das cestas e formamos em torno de duas mil cestas nós fazemos. Com o passar do tempo, o mês mariano começou a ser celebrado em maio. De acordo com alguns historiadores, o costume católico se consolidou, sobretudo, durante o início do século XIX, no hemisfério norte, com o florescer das rosas e a chegada da primavera na região. Mas esta é apenas uma das teorias que levam o mês a ser todo dedicado à mãe de Jesus. Nós vamos dar dois motivos para o mês de maio ser o mês de Maria. No dia 31 de maio é a festa da visitação de Maria à Santa Isabel. Então, Maria grávida que visita a prima, que leva a alegria de ter Jesus com ela para a prima Isabel. E depois, porque para nós o mês de maio é o mês das mães. Então, é o mês em que nós temos toda a ternura, não é? Em que a gente tem a mamãe da terra e a mamãe do céu. É isso mesmo, Padre Amadel, a mamãe da terra, né? O segundo domingo de maio é o dia das mães, a mamãe do céu, Nossa Senhora, que apareceu pela primeira vez aos pastorinhos em Fátima no dia 13 de maio. É um dia também especial para os católicos cristãos, que tem a devoção à Virgem Maria. E também tem o mês das flores, né? Mês das noivas, maio tem aí todo um envelopamento de coisas interessantes e importantes para a gente apreciar. Eu desejo que seja um mês muito abençoado para todos nós, iniciando hoje com o Dia do Trabalhador e finalizado no dia 31, comemorando essa festa que o Padre Amadel falava, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel.